Oi, Lene, tenha calma, Lene. Olha, os procedimentos naturais precisam primeiramente de quê? De constância. Todos os dias fazer os procedimentos naturais. Não é apenas esse do microagulhamento, não. São vários outros procedimentos. São as máscaras naturais, são os procedimentos com as massagens, com as ginásticas faciais. Mas, Lene, só a cirurgia plástica que realmente responde rápido e mesmo assim você tem que passar pelo processo de meses pra poder a pele desinflamar e ficar aquela coisa esticada. Os procedimentos naturais, Lene, dão muito resultado, mas tem que fazer todos os dias, uma rotina e não é muito cansativo, não. Não dói, é tudo muito simples, meu amor. Olha, deixa eu explicar pra você e pra todas também que estão me assistindo nesse momento. Gente, eu não faço produções pra vir fazer esses vídeos. Eu tô sempre com o cabelo preso, sem maquiagem. Olha, olha, eu não tô com maquiagem, nem não tô com base, não tô com protetor solar, com cor, nada disso. Claro, eu estou trabalhando, eu uso um batom diariamente, pelo menos um batom e um pouquinho de rímel, porque meus olhos são muito pequenos. Mas eu não faço produção pra vir fazer os vídeos pra vocês, gente. É na hora, tô trabalhando, vim responder você. Se eu realmente estivesse com filtro, não tem filtro nenhum aqui, gente. Eu não trabalho com filtro, eu não faço, não posto nada com filtro. Então, Lene, tenha calma. E outra coisa, eu vi o seu perfil agora, eu não vi você com rugas, não, meu amor. A não ser que você esteja utilizando filtros. Gente, calma. Persistam. É necessário entender isso aí. Tomar suplementação também. Basta apenas uma coisa, gente. Não é uma passada de uma escova que vai resolver o problema de rugas, de manchas, uma vez na vida. Não é só isso. É muito mais que isso aí. O microagulhamento, a imitação do microagulhamento com escova, é um dos procedimentos pra estimular o colágeno, pra estimular as células mortas, né? Pra tirar as células mortas. Então, tenha calma, Lene. Tem que persistir. Olha, não tem milagre mesmo, não. Nem mesmo com cirurgia plástica tem milagre. É paciência e persistência, porque dá resultado. Beijo e qualquer coisa estou disponível, viu? Tchau, gente!